Eu sou o Wagner Elias, CEO da Conviso, e hoje nós vamos falar sobre testes de segurança e soluções de ASPM, ou ASTs. O que são ASTs? Automated Security Testing. Então, todas as soluções de testes automatizados, sejam SAST para análise de código estático, seja DAST para análise dinâmica de segurança de aplicações, sejam testes de API, tudo são ASTs. E é super importante entendermos que existem dezenas de soluções de AST. Então, é comum nós generalizarmos e acharmos que ASTs se resumem a SASTs ou ASCAs, que são soluções de análise de composição de software, simplificando a análise de bibliotecas vulneráveis. ASTs são mais do que isso. Todas as soluções, novamente, que testam de alguma forma automatizada componentes, itens da sua arquitetura, são ASTs. E onde entram os ASPMs? Nós temos dezenas, sejam de categorias ou sabores de tecnologia. Não é incomum encontrar em empresas vulnerabilidades que são encontradas pela uma solução de scan de rede, uma solução de DAST e uma solução de SAST. Então, são diversas fontes que encontram a mesma vulnerabilidade. Então, eu já começo a ter a necessidade de fazer o que a gente chama de deduplicação. Eu consegui não só trabalhar em três relatórios de vulnerabilidades, mas numa única que vai resolver o meu problema que apareceu em três ferramentas distintas. Outra necessidade é o que o mercado costumou chamar de ASTs, que é Application Security Testing Orchestration. Ou seja, eu preciso orquestrar todas essas soluções de AST que eu uso no meu dia a dia, na minha esteira ou periódico, como um DAST, como um scan de rede. Então, em que momento eu executo? Em que momento eu sincronizo essas vulnerabilidades com uma solução de ASPM para conseguir fazer a deduplicação, fazer a priorização e tratar essas vulnerabilidades? Então, a priorização é outra característica super importante de uma solução de ASPM. Por quê? Eu, geralmente, tenho um volume considerável de vulnerabilidades que são encontradas por soluções de AST. Sejam elas falsos positivos ou vulnerabilidades efetivas, validadas, e existe um risco associado àquela vulnerabilidade. Diante dessas vulnerabilidades que precisam ser tratadas, eu preciso priorizar. Se eu tenho dezenas, centenas, milhares de vulnerabilidades para tratar, qual eu trato primeiro? Quais as que trazem maior risco para a minha organização nesse momento? É a partir dessa análise que eu vou priorizar e realizar o tratamento dessas vulnerabilidades. E aí entra o que é fundamental de uma solução de ASPM. Nós poderíamos ficar aqui falando horas sobre características técnicas de uma solução de ASPM. Por exemplo, a possibilidade de se integrar com diversas ferramentas, a possibilidade de consolidar resultados de diversas ferramentas. Mas o fator principal de uma solução de ASPM, da necessidade de adoção por organizações, é melhorar a sua postura. Muito tem se falado em cyber em postura. O que é postura? É como eu lido com os riscos eminentes, ou seja, o que acontece na minha organização. E as soluções de ASPM, como o acrônimo já sugere, Application Security Posture Management, me ajudam a melhorar a minha postura frente aos riscos. Então esse é o grande valor que uma solução de ASPM tem. Então eu tenho diversos testes, análises técnicas acontecendo no meu dia a dia. Eu transformo tudo isso em risco e priorizo o tratamento disso. Então a solução de ASPM, no final do dia, ela vai trazer mais do que uma solução técnica para consolidação de resultado ou gestão de vulnerabilidade. Ela te traz uma visão clara de risco, o que você deve fazer para mitigar os riscos e não sofrer incidentes que possam trazer grandes impactos na sua organização. Quem quiser saber mais sobre segurança de aplicação, acompanhar as tendências e ter acesso a mais conteúdo técnico sobre o tema, acompanhe as nossas redes sociais aqui no card e aproveite e faça uma conta free na nossa plataforma de ASPM.